Então, me chamo Thiago Juruá, sou gestor da Resex do Caso Bairacema, no Acre, e é importante estar aqui nesse momento de avaliação dos 15 anos do projeto ARPA para contribuir com a visão da gestão da planta com relação aos avanços que houve no programa ao longo desse período e também como que a gente pode melhorar, aprimorar algumas questões para o futuro do programa, tendo em vista aí mais uns 20 anos, pelo menos, que a gente vai ter o ARPA apoiando as unidades na Amazônia.